Todos os domingos às 12 horas, a Zimbo traz para si um programa onde o desporto é 100%. 100% Desporto, o espetáculo, os protagonistas, as histórias, as novidades e as curiosidades sobre o apaixonante mundo do desporto, num programa que fala de desporto a 100%. 100% Desporto, todos os domingos às 12 horas, aqui na Zimbo. 100% Desporto, todos os domingos às 12 horas, aqui na Zimbo.